O check-up fala agora de atividade física, a importância de praticar uma atividade, um exercício e acabar de vez com o sedentarismo. Muita gente coloca muito obstáculo na hora de ir para uma academia, porque é um ambiente fechado, porque não gosta de musculação. Mas nós vamos mostrar para você que dentro de academias existem espaços e atividades para quem gosta de fazer muita coisa diferente. E a gente vai bater um papo agora com o educador físico Cláudio Amorim, que vai explicar como são desenvolvidas todas essas atividades bem diferentes dentro de uma academia. Cláudio, seja bem-vindo ao check-up. Obrigado, Mariana. Como é que funciona? Muita gente pensa assim, não, não vou fazer academia, não gosto desse ambiente fechado, não gosto dessas máquinas de musculação. Aí acaba não indo para a academia, mas também não faz nenhuma atividade ao ar livre. Aqui, espaços como esse oferecem tudo isso. Isso é verdade. A grande maioria do público não gosta da musculação, por ser aquela coisa mais monótona. E de ter a necessidade de ter um maquinário. Esse tipo de trabalho que a gente viu agora é super interessante, que não necessita de máquinas. Pode ser realizado até o ar livre ou em próprias academias que tem um espaço apropriado para isso. Hoje as academias estão evoluindo bastante em relação a isso, né? Porque para atrair cada vez mais pessoas, para que as pessoas tenham mais uma vida saudável. Então, como é que funcionam esses programas? Por exemplo, a corrida fora da academia, circuitos como esse. E quais são os benefícios? Quantas calorias a pessoa pode perder em um ar? Isso é verdade. Na verdade, é uma atividade bem dinâmica, né? Que, como eu falei, ela pode ser feita tanto dentro dos espaços das academias, como também fora da academia. E é feito todo o planejamento, né? A gente inicia sempre com o aquecimento, para depois partir para a corrida e vir para o espaço. É uma atividade que ela trabalha muito a parte da coordenação motora, da agilidade, flexibilidade e, principalmente, a mobilidade articular. E é uma atividade que a gente chama de aeróbico, aquela atividade que queima muito mais? Sim, sim. Agora, o gasto calórico, ele vai depender sempre de cada um, dependendo da intensidade que cada pessoa faça aquele tipo de atividade. Agora, a pessoa já chega na academia e fala assim, olha, eu quero ter uma vida saudável, eu quero acabar com o sedentarismo, mas eu não quero ir para aquelas máquinas, né? Aí, a academia já direciona. E por onde é que começa, né? Porque esse nível das meninas aqui já é bastante avançado, né? É, na verdade, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar um médico, né? Fazer uma avaliação médica. Depois que receber o aval do médico, procurar uma academia que tenha um espaço apropriado e, principalmente, um educador físico capacitado. E isso vai ser feito uma avaliação física para saber se a pessoa pode ou não fazer aquele tipo de atividade. Como é que funciona essa corrida? Eu achei interessante demais, né? O aluno vem para a academia, mas se ele estivesse sozinho, por exemplo, na Orla de Fortaleza, na Beira Amar, ou então em alguma praça, perto de casa, talvez não correria sozinho. Então, aqui vocês incentivam isso. Como é que funciona? Sim, sim. A corrida, por ser uma atividade bem dinâmica e prazerosa, a gente sempre inicia por ela para que se tenha uma motivação maior na atividade. E ela é acompanhada pelo educador físico, né? Com todo o planejamento. Então, quem nunca correu pode chegar nesse nível de correr o quarteirão inteiro da academia? Claro. Ressaltando mais uma vez, médico, depois educador físico. Através disso, a gente vai saber se ela pode fazer aquele tipo de atividade. E esse circuito aqui, elas fazem várias atividades dentro de uma sala de aula, né? E não fica aquela coisa monótona, cai na rotina, né? E trabalha o corpo inteiro, né? É verdade. É uma atividade bem dinâmica, mas lembrando, sempre é importante tentar conciliar, por exemplo, com a musculação, que é uma atividade que trabalha a força e ajuda a fortalecer a musculatura. Muitas mulheres se queixam, ah, eu estou mais cheinha, eu estou mais gordinha, preciso perder aqueles quilinhos. Ou então, realmente, eu estou com muito sobrepeso. O ideal é fazer esse tipo de atividade. O ideal é procurar uma atividade que te faça sentir prazer. Tem gente que sente prazer na musculação, tem gente que vem para o circuito funcional. Isso aí vai de cada um. Procure sempre fazer atividade que você faça com prazer. Agora explica mais pra gente como é esse circuito funcional aqui, né? Que as meninas estão realizando na sala, como é que funciona, quanto tempo dura, quantas atividades elas fazem em uma aula. É, a quantidade de exercícios tem uma variação muito grande, mas normalmente a gente utiliza protocolos, né? Não é só chegar e passar o exercício. São exercícios intervalados, né? Que a gente computa um tempo de execução e um tempo de intervalo. E a gente divide por estações. O engraçado é que existem exercícios aqui que parecem mais brincadeiras de criança, ou então, é aqueles treinos que muitos jogadores de futebol fazem, né? Antes de começar a bater uma bolinha. E é bem engraçado, é bem dinâmico, é diferente. É, essa é a parte prazerosa. Justamente pra sair um pouquinho da monotonia das academias, né? Com aquelas máquinas. Aqui a gente faz a coisa sempre brincando. Pra quem tá começando agora, pra chegar num nível desse, de participar de todo o circuito, de dar uma corridinha ao redor da academia, e quanto tempo, até chegar num nível legal? Assim, Mariana, pra iniciar no exercício físico, é só o que eu já te passei, né? A questão da avaliação médica e o aval do educador físico. Pra se atingir um certo nível, só com a frequência e com a sequência, né? Mais ou menos uns dois, três meses, você já se sente com o condicionamento bem melhor? Na primeira aula, já dá uma sensação de satisfação e de missão cumprida, de prazer. Cada aula, o aluno vai evoluindo, vai, como a gente fala, se viciando, né? É, verdade. São os protocolos, né? A gente vai fazendo um planejamento. Cada aula, a gente trabalha com a intensidade diferente e em cima de um objetivo diferente. Um dia, a gente faz mais um trabalho de agilidade, outro dia, a gente faz mais um trabalho de flexibilidade. E assim, a gente vai mudando as intensidades. Agora, Cláudia, a gente observou, a gente está vendo agora as imagens na academia. Tem hidroginástica, tem a musculação, que é uma atividade muito importante. Tem o circuito funcional, tem a corrida fora da academia. Aqui tem dança, são várias atividades em uma só academia, né? Que acontece aqui nesse espaço, como acontece em outros espaços também. Mas vamos falar dos benefícios de cada uma, né? Por exemplo, a hidroginástica, né? Muita gente pensa assim, ah, é só pra idoso, é só pra terceira idade. E não é verdade, né? É uma atividade, talvez, de baixo impacto, mas os benefícios são muitos. É, a principal característica da hidroginástica é o que você acabou de falar. É a questão do baixo impacto, né? E a hidroginástica, ela é utilizada tanto pra fazer alguma recuperação de algum tipo de lesão, como também pra se condicionar. E isso depende do público que esteja naquele momento. Tem turmas que fazem mais pra sair do sedentarismo, e tem turmas também que fazem pra poder se condicionar cada vez mais. Aqui no circuito, quais são os benefícios? O benefício é um gasto calórico alto, né? É manutenção do peso corporal, ou a diminuição do percentual de gordura, e a agilidade, coordenação, a flexibilidade e também a força. Musculação Musculação já trabalha mais voltado pra parte do fortalecimento muscular. Ela é uma atividade que tem que estar sempre ligada às outras atividades. Por exemplo, no circuito funcional, a gente faz muitos movimentos de agilidade. Se você não tiver com a musculatura tão fortalecida, você pode vir até se lesionar. E a corrida? A corrida é bem parecida com a questão do circuito funcional. O gasto calórico é uma atividade também aeróbica e, ao mesmo tempo, prazerosa. Então, o ideal é que, apesar de várias opções, a pessoa sempre procure também a musculação, né? Pra ter o fortalecimento muscular, pra estar com tudo em vida. Sim, a musculação é a principal. Chega até a orientar que você inicie primeiramente com a musculação, pra depois procurar outras atividades. Cláudio, qual é a dica que você dá agora pra aquela pessoa que tá sedentária, ou que, então, enjoou do que já tá fazendo na academia, parou, não tá com ânimo pra começar? Por onde começar? O que fazer? Que dica você dá? Dica do personal. Procura um espaço que tenha todas essas atividades, pra que você possa, justamente, sair da monotonia. Fazer um dia a musculação, outro dia uma hidroginástica, outro dia o circuito funcional. E, dessa maneira, vai ser mais difícil você desistir no meio do caminho. Cláudio, obrigado pela entrevista. Obrigado por abrir a sua casa pra mostrar pra gente tanta coisa legal, tanta coisa boa, tantas opções pra todo mundo estar em dia com a saúde. Seja muito bem-vindo ao CheckUp, viu? Eu que agradeço, Mariana. Obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho